Panquecas Plátanos, arquitetando sabores, fazendo você feliz. Panquecas Plátanos, de dois irmãos para São Leopoldo. Isso mesmo, agora São Leopoldo vai ser feliz com as deliciosas Panquecas Plátanos, na rua Independência 1076, no centro. Um show de panquecas, com ambiente superficial e aconchigante, com mais de 50 sabores de panquecas doces, salgadas e alinhatides. Venha saborar nosso chup e cervejas artesanais, na rua Independência 1076, bem no centro, perto da Sector, fone 3592-6222. Panquecas Plátanos, arquitetando sabores, fazendo você feliz.